Depois do Brasil bater recorde de mortes por dengue no ano passado, chegou ao país a primeira remessa do imunizante contra a doença, que será disponibilizado pelo SUS. A previsão é que a campanha de vacinação comece no mês que vem. Segundo o Ministério da Saúde, só em 2023 foram 1.094 óbitos e mais de 1.700.000 casos. Nesse início de ano, o número de infectados dobrou. Nessa primeira etapa de envio, o Brasil recebeu cerca de 750 mil doses da vacina fornecida pela farmacêutica japonesa Takeda. O lote faz parte de um total de 1.320.000 doses contra a dengue, que serão fornecidas sem cobrança ao Ministério da Saúde. Uma segunda remessa, com mais 570 mil, deve ser entregue em fevereiro. Além disso, a pasta da saúde comprou o total de imunizantes disponíveis pelo fabricante para 2024, mais 5,2 milhões de vacinas, que, de acordo com a previsão informada pela empresa, serão entregues ao longo do ano até novembro. De acordo com o Ministério, as primeiras unidades serão destinadas para regiões que atendam aos seguintes critérios. Municípios com população igual ou maior a 100 mil habitantes e regiões com alta transmissão de dengue nos últimos 10 anos, levando também em conta altas taxas nos últimos meses. A remessa recebida neste sábado ainda precisa passar pelo processo de liberação da alfândega e da Anvisa para depois ser enviada para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Somente após essas etapas poderá ser distribuída aos estados. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a lista exata com os municípios contemplados na campanha e a estratégia de vacinação detalhada serão informadas nos próximos dias. Este ano, devem tomar o imunizante crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue depois de pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Anvisa. A Quedenga foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março de 2023 e nos estudos clínicos demonstrou uma eficácia geral de 80,2% para evitar contaminações e de 90,4% para prevenir casos graves. O Brasil será o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. Ao todo, receberemos este ano 6,4 milhões de doses de vacinas, dada a capacidade de produção e entrega do laboratório. Nesse contexto, é importante que as vacinas sejam utilizadas de uma forma muito criteriosa, orientada pelos princípios científicos, pelas necessidades de saúde pública. Por essa razão, o Ministério da Saúde, ao lado dos conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde, acordaram uma proposta para esta vacinação. A vacinação começará no início de fevereiro e nos próximos dias divulgaremos como será feita e os demais detalhes desse processo. O imunizante chega ao país diante do aumento de casos de dengue. Nas duas primeiras semanas de 2024, mais do que o dobro de pessoas foram infectadas pela doença na comparação com o mesmo período do ano passado.